Música A polícia, o meu amor, eu não espero mais Coisinha sexy, coisinha sexy, é os do mar A polícia, o meu amor, eu não espero mais Coisinha sexy, coisinha sexy, é os do mar Coisinha sexy, coisinha sexy, é os do mar Coisinha sexy, coisinha sexy, é os do mar Meus anos dentro do céu são alturas E pra morrer é uma transmissão É de uma adolescência e pintura pra o meu cumprir E pra morrer é uma adolescência e pintura pra o meu cumprir O meu cumprir é umEEP E pra morrer 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 é umEEP Coisinha sexy, coisinha sexy, é demais Por isso quero não perder contigo Por isso meu amor não espero mais Coisinha sexy, coisinha sexy, é demais Coisinha sexy, coisinha sexy, como me creio Coisinha sexy, coisinha sexy, é demais Coisinha sexy, coisinha sexy, é demais O que eu quero não perder contigo Por isso meu amor não espero mais Coisinha sexy, coisinha sexy, é demais E isso quero não perder contigo Por isso que eu amordo, espero mais Pois uma sexy Pois uma sexy Existe o teu nome Pois uma sexy Pois uma sexy Como quando tento Pois uma sexy Pois uma sexy Emjas de nós Pois uma sexy Pois uma sexy O povo do amor Pois uma sexy Vamos em recesso, vejo em paz Vamos em recesso, todos em recesso Com todo o jeito Vamos em recesso, sim em recesso Vejo em paz Vamos em recesso, nós somos grandes Com todas a mão Vamos em recesso, nós temos يا E o que eu quero? E o que eu quero? E o que eu quero?